Mas assim, eu acho que ele Na outra Champions, ele tava melhor, num momento melhor E não colocaram ele Pro melhor do mundo Por isso, eu acho que ele tava melhor E agora se colocaram, é ok, mas Na outra daria pro Messi a outra, né Que acho que nem o Messi, nem o Messi entendeu Nem o Messi O Messi não foi nem buscar Não, mas cara, é aquele negócio Eu, cada um tem opinião Em relação a isso, né Enquanto o Messi estiver jogando, ele tem que dar pra ele Sempre, porque não tem jogador melhor no mundo Melhor que ele, não tem Ah, o ano, esse ano O cara jogou, ah, então ele não é o melhor Do mundo, esse ano ele foi o melhor Fala assim, o melhor do mundo é o Messi É que nem você sempre fala O melhor do mundo é o Messi Você sempre fala que o Ronaldinho do Rocha foi muito melhor que ele Naquele período de Barcelona Naquele período ali, naquele período Que o Ronaldinho fez, eu não vi o Messi fazendo Eu não vi O Messi ganhou mais, mas o Ronaldinho tem que... Não, não, o Ronaldinho ganhou tudo Nos dois anos que ele ficou, ele ficou dois anos Ele não ficou dez, o Messi ficou dez Ele ficou só dois Entendeu? Então assim, não dá pra dizer que não é melhor Entendeu? Mas sim Cada um tem um gosto, né? Essas comparações eu não costumo brigar com ninguém Tem algumas que eu brigo, mas Ronaldo Romário Pô, o Messi e o Ronaldinho E esses caras... Neymar e Bellingham Ah, diferente, né? Não, aí eu já acho diferente Eu já acho diferente Ele tá sacaneando porque o Hendrik caiu nessa pegadinha Eu não acho nem o Bellingham tão talentoso assim Para se comparar com o Neymar Assim, de talento como jogador, né? Assim, é outro tipo de jogador Esse sim eu diria que é um jogador moderno É grande Não tem drible, mas dribla É por causa do tamanho, da força É o drible dele, dribla Passa bem, chega na área e faz gol Esse é um autêntico jogador moderno Você compara ele ao Giovani, ao Messias? Jogando o Santos? Ao Giovani, mas o Giovani com mais talento que ele Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma com mais talento Mais talento, sem dúvida Que ele, muito mais talento que ele Talento Mais inteligência, mais criatividade E gol também fazia É que todo mundo é muito do momento As pessoas se empolgam muito com o momento Você acha que o Denner seria o quê, cara? Ah, o Denner, pô Desses aí Desses aí Não seria o Pelé Não seria o Pelé, né? Não vou exagerar Mas Messi, Ronaldinho Todos esses, nesse nível Chegou a enfrentar ele lá, não viu? Enfrentei ele no Grêmio Inclusive tem uma foto muito legal Eu e ele assim E enfrentei ele na Taça São Paulo Que a gente foi campeão Ganhamos nos pênaltis dele Que era jogo eliminatório E eles foram campeões no ano seguinte A portuguesa Que eu me lembro foram essas duas vezes Pela portuguesa não Foi Flamengo e Grêmio Flamengo e portuguesa No Juniors ali no Carindé E era um moleque Que rabiscava, né? Pô Muito diferente Prazeroso Jogar contra ele Ver ele jogar É que os caras Até contra É gostoso jogar contra ele Ver o que ele faz Eu não marcava ele Então Pra mim tudo certo O Tico veio aqui Que era parceiro dele Na portuguesa E falou Isso porque vocês Viam o que ele fazia no jogo Precisava ver o que ele aprontava No treino Mas isso aí É que os caras que jogam Porque tipo assim Você vê o que o cara faz no jogo O jogo ali é uma responsabilidade Coisa muito séria E aí no treino Que você tem Uma liberdade Você ousa mais, né? E pô Imagina Todos os caras Que falam do treino É a verdade É a pura verdade Os elogios que eu tenho Dos caras que jogaram comigo É sempre Ah, pô Tinha que ver nos treinos Porque o jogo Todo mundo viu É que no treino Tu fica mais à vontade E aí tu vê realmente Toda a qualidade Que o cara pode ter É muito Que os caras falam também Às vezes do Marcelo Da habilidade do Marcelo Aí os caras falam Pô, tem que ver no treino Que é mais ainda Então assim O próprio fenômeno A gente fala O fenômeno no treino Arrebentava, né? É Não Os caras se mandaram Agora eu quero saber Eu vi uma polêmica O que você falou Quando o Juninho Veio no lugar Do Roberto Carlos Não Não, mas isso não é polêmica não Porque Até mesmo Foi polêmica Até mesmo ele Não acreditava nele Que podia substituir O Roberto Carlos Acho que até ele Mas depois Meu Deus do céu Depois ele Substituiu, né? Substituiu Nem lembrava Depois ele Ele me deu de roupa Do Braz Depois nem lembrava Do Roberto Nem lembrava Sinceramente Juninho ali Que jogador Sempre falo E quem jogou Com ele Falo mesmo Porque ali jogava muito Jogava muito, Juninho E novamente falando De perfil, né? Se pegar um perfil Hoje de um júnior Dificilmente Viraria um jogador O júnior O júnior Hoje nunca Ia ser lateral esquerdo Nunca 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 Iam pegar a camisa 10 Iam dar pra ele De qualquer time Do futebol brasileiro Iam jogar com a camisa 10 Ou com a 8 10 ou 8 Um extremo Ele na ponta Talvez Iam jogar aí Como o Nestor Joga Lógico Ele tem muito mais qualidade O júnior Mas Jogaria aí como o Nestor No meio Jamais Na lateral Um Serginho Mas não Porque não iam deixar É porque não iam deixar É diferente Porque esse jogador Pode jogar na lateral sim Não é que não iam deixar É diferente Sobre técnico Na sua carreira Quem foi o treinador Mais diferente Que você teve Que ganhava jogo Que extraiu o máximo Do time Ah cara Eu já falei isso O Vanderlei Mas assim Não é ganhar tanto jogo Assim não Ele Ganhar jogo Quem ganha é jogador Ele ajudava A ganhar jogo Ajudava a ganhar jogo Ajudava Porque faz assim Assim Mas a execução É do atleta Então quem ganha jogo A joga O treinador ajuda Então assim Ajudou o Vanderlei Muito Muito Assim Eu digo De ver Treinar Acontecer Eu acho que isso Que é o O principal Quando você treina E acontece no jogo Fala Porra Sinal que a tática Foi boa Porque treinar É treinar Tudo que é treinador Nem sempre Não acontece tudo E com o Vanderlei Muita coisa Acontecia Então vai fazer isso 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 Vai acontecer Isso Vai dar espaço Aqui Vai acontecer E acontecia E tu fala O cara é bom mesmo Então assim Isso aí Foi o que mais Me marcou nisso Porque os outros De verdade Não teve nenhum Trando que marcou Nesse sentido Aí tem outro sentido Na parte de Te dar moral Te dar apoio Te dar liberdade Que isso Para o jogador Confiança É o fundamental Aí eu tive o Carlinhos E o Jair Pereira Que foram Maravilhososos comigo E não dá para falar Não falar de Jair E não falar de La Coruña Sua passagem na Espanha Vamos começar pela parte Você foi recentemente Homenageado por lá Com o documentário Galera que é mais jovem Enzos e Valentinas Tem menos idade Às vezes não tem a história De Jair Não é nenhum exagero Quando a gente abriu o programa Falando da importância dele Para o futebol brasileiro E mundial Fala que você é o rei De La Coruña ali Você tem a chave do copo Como foi essa experiência Você participou ativamente Você foi para lá No documentário Na construção Como foi essa experiência Foi bem legal A princípio Os caras me convidaram Eu estava achando Que era fazer uma matéria Vou fazer uma matéria Não, mas tem que vir para a Espanha Uma coisa maior Aí fui assim Aos poucos Fui caramba Os caras estão me convidando Pelo veículo Que faz É Movistar Que é praticamente o melhor Que tem lá de esporte É o melhor Das melhores Vindo deles Vindo deles Eu falei Pô, é coisa grande Coisa legal E aí fui Uma coisa maravilhosa Uma experiência maravilhosa Os caras Num outro país Fazer um documentário teu Da tua história Ali Não é da tua história toda Então da tua passagem Na Espanha O quanto foi marcante Que eles nem precisaram Ou seja Nem precisaram de pegar Que foi seleção brasileira Nem usou isso Foi a minha passagem Ali no Lacorua Na Espanha E ficou muito legal Cara E é uma coisa Que eu quero muito Trazer pro Brasil Vou arrumar um jeito De trazer esse documentário Pro Brasil Porque Acho que as pessoas Vão gostar de ver Mesmo sendo Falando da história De um clube da Espanha Não relacionado Aqui ao Brasil Acho que O pessoal vai gostar de ver Foi muito legal Foi muito legal Nós tentamos Porque não está disponível Foi em maio Foi em maio Foi lançado em maio Mas Não tem aqui Não passa aqui no Brasil Não está disponível aqui Eu estou tentando Viabilizar com eles Essa maneira de trazer Esse documentário pro Brasil Pô, legal É importantíssimo Vamos trazer Não, os parceiros É pra trazer esse negócio Pra cá Pergunta que não quer calar Você é parceiro dos dois Quem dava as melhores festas? R9 ou R10? Festa Quem dava as melhores festas? Eu fui mais nas do R9 Então Na do R10 Eu agora Estou mais velho Já não estou Já não estou mais Para o zimbalo Tanto das festas Então Vou ficar com a do R9 Porque eu estava Aproveitando mais Eu faço o R9 Eu faço o R9